Muita gente legal e todo mundo contribuindo mesmo. Tiago Leifert tava lá também, tá? Então foi uma grande noite de festa. Tava tanto em rosco e tá ainda pra cima do Neymar, por essa questão de privatizar a praia, não privatizar a praia, que teve um certo momento no decorrer da semana, quando surgiu toda aquela polêmica com a Luana Piovani, e eu todo lado dela nessa história, que foi o seguinte, o pessoal falou, e agora? E se as pessoas ficarem preocupadas com esse tipo de coisa, ou pegarem implicância com o Neymar por causa disso, e não aparecerem no leilão, como a gente precisa? Que nada! Graças a Deus o pessoal não misturou as coisas, porque os mais de três meninos que são beneficiados com esse leilão, tem assistência, tem preparo, tem estudo, tem uma série de coisas, precisavam que isso fosse uma festa mesmo. E foi! Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, desse lado aqui, nessa história de praia, a gente detona o Neymar, mas no leilão a gente nunca detonou, porque é uma coisa muito bonita que ele faz. Ele devolve pro mundo uma parte muito grande daquilo que o mundo deu pra ele, né? E isso não é uma coisa só pra ele, são centenas, né? São milhares, são três mil crianças que são beneficiadas com tudo isso. Então, vale a pena realmente. E como eu disse pra vocês, o que todo mundo ficou feliz, que foi a maior arrecadação. Nesses quatro leilões que já aconteceram, esse é o quarto, 21 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro, né? É quase um teletom, né, Sônia? Exatamente. O teletom no ano passado foram 30, 33 milhões, mas é uma maratona que virou, né? É, 24 horas. Você vê a importância da reunião desses artistas, né? Foi muito legal, 21 milhões. Também tem a história de que Neymar falou que vai doar o mesmo valor pro Rio Grande do Sul, né? Tem essa história que tá circulando. É muito legal, eu acho ótimo. Ele tem que fazer muito isso. O mesmo valor de 21 milhões que ele arrecadou no leilão, também pras vítimas lá da catástrofe climática no Sul. Achei muito legal, isso também bate palmas aí. Exatamente. Vai um tapete vermelho pro Neymar, sim. O que é justo, é justo. Quando a gente tem que criticar, detonar, botar na geladeira, a gente coloca mesmo, claro. Mas nesse ponto, gente, de jeito nenhum, tá? Então, não bastasse o leilão, são mais 21 milhões de reais pro Rio Grande do Sul. Aí sim, ele tá fazendo o papel dele, né? Como um ídolo nacional e internacional também. Então, nesse ponto, parabéns pro Neymar. E toda a equipe aí envolvida, porque uma noite dessas, um leilão com essa dimensão e repercussão, dá um trabalhão danado, gente. Não é à toa, não, né? E é muito concorrido de verdade. Então, a Thaía Rafaela, a Neymar, né? Tava muito empolgada também. A Nadine não foi com namorado nenhum, ela foi no papel de mãe mesmo. Isso é muito bom também, né, Sônia? O foco na campanha, não na vida pessoal. Nada de vida pessoal, de lado pessoal, ali de encrenca com o namorado, não. O filho do Falso Silva também, né? O João Guilherme, que foi levar o relógio, né? Foi, exatamente. Só os que deram meio milhão aí.